O momento mágico da Hora da História com o Grupo de Estudos Saint-Germain. Oi pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu estou aqui para ler mais um capítulo da Turma da Mônica em Allan Kardec, Princípios e Valores, dos autores Maurício de Souza, Luiz Rui Rivas e Alamitio. Hoje a gente vai ler o capítulo número 5. Vamos lá? Todo mundo sentado ouvindo, todo mundo bem atento? Que bom! Vamos lá! O capítulo de hoje é Proporção da Felicidade. Cascão, então, deu um salto e gritou. Eu lembrei daquele palácio gigante! O Palácio de Versalhes? Interrompeu Mônica. Era muito lindo! Mas precisava gritar assim? Perguntou Cebolinha. Cascão recordou também que durante o passeio, Cebolinha advertiu a turminha apontando as nuvens escuras no céu e reconheceu. Nossa, eu quase levei um banho, mas fui salvo graças ao meu amigo. Valeu, careca! Verdade! Quando Cebolinha avisou, todo mundo correu e se protegeu da chuva. Ah, quer ele me deixar com vergonha? É! Ah, não precisa agradecer! É pra isso que selvem os amigos! Falou Cebolinha. De repente, todos se juntaram e começaram a conversar sobre o Palácio de Versalhes. Foi quando André contou às crianças que naquele palácio morou o rei Luís XVI e muitas das construções foram presentes para agradar a sua amada, a rainha Maria Antonieta. Mônica, então, imaginou-se como uma rainha e suspirou. Ai, que romântico! Um presente do rei! Cebolinha também se imaginou sendo um rei, dando um castelo à sua amada e suspirou. Um presente pra minha amada rainha! Já, já o careca vai se entregar! Brincou o Cascão. Aproveitando, André falou mais uma frase de Allan Kardec. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, por Cebolinha ter ajudado seus amigos, merece um abraço proporcional à sua ajuda, confirmou a Mônica, deixando o Cebolinha todo envergonhado e todo vermelhinho. E aí, gostaram da história, amigos? É, quando a gente faz uma coisa muito boa para os outros, a gente é recompensado. E aí, no caso, a Mônica falou para os outros que deveriam dar um abraço bem gostoso com o Cebolinha, um abraço proporcional à sua ajuda. Eu vou ler de novo a frase de Allan Kardec para vocês. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Vamos conversar sobre isso? Ah, agora eu quero deixar vocês aí pensando e conversando uns com os outros sobre essa frase, tá bom? Um beijo, gente! Até o próximo capítulo! Tchau! Tchau!